Vamos lá, Nogueira, aquelas paradinhas no começo estão valendo, hein? Eu não sabia mais sonhar, eu preferia só ficar sozinha nessa estrada. Eu esquecia quem sou eu, eu refletia como o breu, antes da sua chegada. Você me trouxe o porquê, me fez sorrir por merecer, me deu seu horizonte, a ponte pra acessar. O brilho desse sol em mim, e a coisa toda de ruim, se for. Acordo antes de você, só pra ver o seu sorriso, quando abre os olhos e me vê. Pronto, o dia já se iluminou, razões pra ir em frente eu tenho aos milhões. E no café ao meio-dia, você prepara o que eu queria, um beijo acompanhado de ontem. Do corpo que eu mal tratei, de tanto te querer bem. Inacreditável, eu me sinto confortável ao lado seu. É que eu não sabia que a vida me traía o que jamais me deu. Inacreditável, eu me sinto confortável ao lado seu. Inacreditável, eu me sinto confortável ao lado seu. É que eu não sabia que a vida me traria o que jamais me deu. Minha boca não consegue mais, desgordar da tua pele, da tua saliência, dos teus raios. De tudo que emana aqui, quando amor a gente faz, e nunca é demais. Assim eu pudesse descobrir de onde vem o seu poder, onde mora o seu mistério, o seu remédio. Prescrito pra me absorver do mundo que ficou pra trás.